É isso ai galera, bem vindos aqui a galera de Faraquedismo Vamos fazer um saltão aqui com o Oscar, muito doido, cheio de amigo Pra assaltar do avião, podia ter ido pra praia, janeiro, mó sol Desde novembro nessa agonia, vamos caralho Vem dormir desde novembro E ai, tá de boa? Vamos jogar assim? 4km, 4km, 4km Amor, lega, barra, barra Você vem com a turma ai, mostra um por um dos caras pra mim ai, quem que é galera? Gustavo? Gustavo, baixinho ai, vai com cenoura Marcos, já tá dando depoimento ai Esse é o Guilherme Guilherme P.P.G. Leonardo E? Marcel Uhuuu Marcel, beleza? É isso ai galera, valeu É o seguinte meu irmão, vocês sabem fazer miojo? Estamos juntos na balada Fácil fazer o miojo Comenta O lixo Careca Esse aqui é o nosso parceiro Marcos A gente vai fazer um treino aqui, a galera toda vai ter mudado Ah, vamos pra ver Aí tem o Oscar Demorou Uhuuu E aí Pegou a viatura mano, vamo lá Que a viatura A gente vai retolar, mas não vai botar o que ele deu hoje Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai